Porque salvar o planeta depende de todos nós um bocadinho. Eu, por exemplo, para o ano estou a planear mudar para um carro híbrido. Isto é uma mudança, que é um compromisso em grande, nem toda a gente pode fazer, mas, por exemplo, há coisas que eu já inseri no meu dia a dia e que talvez sejam boas ideias para si. Por exemplo, passar a usar sacos reutilizáveis, seja de plástico ou de tecido, passar a pôr uma garrafa de litro e meio dentro do autocolismo e assim está sempre a poupar água em cada descarga. Por isso, são mudanças no nosso dia a dia, são pequeninas, mas fazem muita diferença.